E o termo escolhido no nosso dicionário imobiliário hoje é garantia locatícia. Afinal de contas, o que significa garantia quando a gente está fazendo um contrato de locação de imóvel? Nesse vídeo, a gente vai conversar a respeito disso. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa, mais um vídeo aqui no canal do Portal VGV, nossa tradicional sexta-feira do dicionário imobiliário, sempre abordando temas, expressões, siglas, enfim, muito conteúdo para ajudar você a entender o nosso mercado de uma forma mais simples, leve e descontraída. Se você não quer perder nenhum desses vídeos, é só se inscrever aqui no canal. Hoje eu quero falar a respeito de um termo muito utilizado no mercado imobiliário, quando a gente fala em locação de imóveis, que é o termo garantia locatícia. Ou seja, quando você está fazendo um contrato de locação e precisa existir uma garantia locatícia. Afinal de contas, o que significa garantia locatícia? Como o próprio nome sugere, garantia locatícia é uma garantia que você coloca neste contrato de que aquele compromisso financeiro que está sendo feito vai ser honrado. É algo exigido pelo proprietário do imóvel que está disponibilizando o seu bem para locação de que, numa eventual inadimplência do inquilino, de que um eventual problema que esse inquilino possa ter, esse proprietário não vai deixar de receber o valor que ele deveria receber. Ou seja, ele não vai ficar no prejuízo. Existem diferentes formas de você fazer essa garantia locatícia. Desde formas mais antigas, como o famoso cheque-calção, onde você depositava em uma conta um cheque ali, ou um valor equivalente a um determinado número de aluguéis. O tradicional fiador, que é quando você colocava ali alguém para se responsabilizar numa eventual inadimplência e se por acaso o inquilino não pagasse esse fiador, essa pessoa que estava segurando a idoneidade do inquilino, ela seria acionada e eventualmente poderia até perder ali o bem que deixou em garantia. E até alguns instrumentos hoje mais modernos, como outras técnicas, como o seguro, como títulos de capitalização, como diversas startups que promovem hoje a garantia locatícia, cartão de crédito, enfim. Existem hoje uma série de formas de você fazer essa garantia locatícia que são muito menos burocráticas e que são muito mais abrangentes quando a gente fala de uma forma geral para o tanto proprietário quanto para o inquilino. E essas formas, inclusive, elas deixam o processo todo muito mais ágil, porque antigamente, enquanto você tinha que pegar, encontrar um fiador, ter todo o constrangimento de pedir esse favor para a pessoa, a pessoa mandar a documentação, essa documentação ser avaliada. Hoje em dia, com essas novas ferramentas, todo esse processo de garantia locatícia é feito em segundos e o contrato pode ser celebrado de uma forma muito mais rápida e até mesmo oferecendo mais segurança para as partes. Está aí, portanto, o significado de garantia locatícia. Se você trabalha com locação de imóveis, escreve aqui embaixo para mim no comentário qual o tipo de garantia locatícia que você mais gosta, que você prefere trabalhar. E se por acaso você é inquilino, se por acaso você tem um imóvel alugado ou está pensando em alugar um imóvel, fala aqui para mim qual que é o tipo de garantia locatícia que você acha que mais pode te favorecer nessa locação. Vamos conhecer os dois lados da moeda e entender mais opções, entender qual que é a visão das pessoas a respeito desse tema. Para finalizar, reforço o convite para que você se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos sempre, todos os dias, à noite. Um abraço!